Vamos lá, Flamengo e Atlético de Madrid Eu tô com o uniforme amarelo É o segundo uniforme do Flamengo, eu não sabia não Vamos lá, vamos lá, toca essa bola Toca ali, no meio, no meio, no meio Uh, caramba, ia ser no ângulo ali Só que foi muito forte Eu tenho que começar a chutar mais de perto Eu tô... começar a tentar driblar os caras É uma coisa que eu ainda não tô fazendo Mas não vou fazer, relaxe Vamos lá, não foi dessa vez, mas vai chegar O último jogo a gente perdeu, hein Tem que ganhar esse aqui agora Se bem que uma coisa que eu não sei fazer no PS Se vocês souberem, vocês me dizem É... mexer na dificuldade do jogo Aí, garoto Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Vamos lá Os caras tão muito rápidos, velho, olha isso Meu jogador não consegue passar dele Aí, deu mole e eu passo Vai, 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 vai Uh... Por que que ele não cabeceia pra baixo? Eu não entendo Eu joguei o controle pra baixo O cruzamento... o cara deu mole ali, ó Já puxei Fui pra frente O cruzamento foi até legal Ah, bateu no outro cara Pelo menos eu acho que é isso Se sim, escanteio é meu É, exatamente Mais pra dentro, galera Vamos lá no meio, hein Não tem ninguém Aliás, tinha um cara, né, na sobra, mas... Ai, velho, que mole que eu dei Eu coloquei um pouco demais pra baixo Olha só Ó, o cara pegou certinho Mas foi pra baixo demais Era pra ter feito o gol, né, mas... Enfim Vamos lá, oportunidades não vão faltar É sua, é sua, é sua Isso Toca... Velho, eu toquei essa bola, bicho O que que esse cara tá fazendo? Aí, goleirão Se segurar... se apertar o triângulo O goleiro sai na bola Opa, isso, calma Calma, calma É, vai ter que ser cruzamento É, nossa, escanteio, beleza Mais uma oportunidade da gente fazer esse gol aí, hein, galera Vou fazer esse lá na ponta Ah, bicho Tinha que ter matado no peito Mas se ele fizesse isso também O vermelhinho Chegava aí de novo Beleza Tô gostando É, não tinha ninguém Ninguém, velho, ninguém Impressionante Olha, velho Passaram certinho Não tava impedido, não Goleiraço Aí é goleiro, maluco Pô, achei que o cara tava impedido, ó Passou certinho O cara sozinho Acho que ele usou bem a linha de impedimento Mas tudo bem, vambora Entra que ele vai jogar pra dentro Quero mais gente aqui dentro Pra defender Isso Não, não, não Não deixa, não deixa Aí O que que se fez, bicho Era pra tocar Reguleiro O que que foi? Bola levinha dessa Era só ter segurado Pode entrar Que eles vão vir pra dentro também Tira, tira, tira Tira, tira Tira daí, tira Tira daí Ah, velho Vocês tão de brincadeira comigo Eu tô no sufoco aqui, velho Os caras não param de entrar na minha área Aí, velho Um atrapalhando o outro Tá de brincadeira Eu perco a bola Parece que o cara toma uma rajada de ar Sei lá Ele vai pra trás Sozinho Isso, isso Jogou Jogou Pega, pega Pelo que praticamente nenhum Eu tô acertando Os caras tão ofensivos 100% Eu não consigo passar a bola do meio de campo Aí, pega essa bola Ou menos uma, né Aí, vamos cruzar Vamos cruzar Entra aí Ai, velho Como que eu saí, bicho Eu tenho que aprender muito ainda desse jogo Se você ficar perto da linha, ele sai Tem um monte de coisinha aqui Aí, vamos por baixo agora Vocês já podem ir entrando pra área Vai, 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 vai Que cabeçada fraca E olha que eu segurei no máximo Eu acho que tem que melhorar o jogador Pra ele poder, tipo, dar uma cabeçada um pouco mais forte Será que é isso? Não, bicho Pô, você tava dominando a bola Pra que jogar pra fora Vamos lá, hein Caramba, os caras me fizeram de bobinho duas vezes Três Quatro Não deixa a bola com o cara não Que ele vai cruzar Isso Pô, pelo menos agora acertei um toque Agora é uma boa chance Ele tá sozinho Ele acabou tropeçando por ali Jogaram a bola ali Os caras pegam muito fácil a bola de mim Uh, caramba Pelo menos foi forte E foi na direção do gol O último chute Já tô melhorando um pouco Olha lá Desceu Tirou um pouquinho o cara Viu o corredor, chutou A bola deu uma freada antes de chegar na mão do goleiro Mas vamos desconsiderar Vou mandar ela lá na ponta Golaço Até que fim, velho Um ano pra sair esse gol, hein Mesmo que eu mande lá na ponta Normalmente ela vai no meio E os meus caras conseguem se posicionar do nada Isso eu acho legal Mas é estranho, né Porque não é uma coisa que você preparou Nem que você projetou pra acontecer assim Mas vambora, né Você não preparou, mas é assim que tá rolando E acaba o primeiro tempo No próximo vídeo a gente volta aí com o segundo tempo Será que a gente vai conseguir Levar esse jogo No último a gente perdeu Vamos tentar levar esse então Até o próximo, galera Valeu